E esse começa o trailer de Jonathan, aqui galera, vocês podem ter meu show galera, é a minha música, vai ter meu show, vai ter de, vai ter de Jonathan, vai ter eu, minha namorada, meu amigo, meu amigo, e sabe qual é o nome? Agora sim galera, vai ter o show, e vai começar 2018. Deixa, deixa eu, deixa eu, eu vou botar aqui, vamos nessa. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou.